Oi pessoal, doi com vocês aqui comigo tá? E no vídeo de hoje eu vim mostrar o que restou do meu material escolar, gente vocês tava me pedindo muito, muito pra me gravar esse vídeo e como eu faço tudo que vocês mandam eu vim gravar. E se vocês querem mais vídeos como esse, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga porque um dia seremos 10 mil ou 1 milhão de inscritos neste canal real. Gente, eu tô falando 10 porque eu sou acostumada a falar no Lobo Rosa, então se vocês veem alguma dessas errinhos, né, aqui, é só deixar passar, né, queridos. Então, vai, puxa a vinheta, porque eu já tô com vergonha de mostrar, gente, que sobrou. Meu Deus, gente, não sobrou completamente nada, meu Deus. Então, vamos lá, né, aqui minha mochila tá aonde? Gente, vou procurar aqui minha mochila, ficam aí, hein. Deve tá por aqui. Gente, eu acho que nem mochila tem uma. Achei! Gente, olha só em cima, vou ter que precisar de uma cadeira pra subir e se eu não morrer, é tudo isso, né. Então, gente, veja minha mochila, tava lá em cima do meu closet, então vamos lá. Vamos começar com esse bolso da frente aqui, tá vendo, ó. Mas tem esse bolso aqui, ele tem uma coisa que vocês não vão saber o que que é, porque ninguém vai adivinhar, porque é uma coisa que ninguém botaria aqui dentro, entendeu? Isso. Uma saia muito antiga, que nem serve mais em mim. Tipo, fica aqui em mim, não serve mais em mim, eu gostava muito dela, mas não serve. Aqui não tem mais nada, então, vamos pra esse bolso, que ele é o penúltimo, que é esse aqui, ó. Gente, a mochila rosa, ela tem um grande problema. Ela também suja... É papel higiênico. Tem mais nada aqui, que... Nossa. Ah, tem esse macaquinho que eu ganhei. E não é pra botar aqui, é pra botar no penal, só que eu encostei mais aqui e deixei aqui, né. Porque o gosto é meu. E vamos pro último peixe, porque aqui tem muita coisa, entendeu? Ó, aqui. O que sobrou do meu material é tudo que tem aqui. Sobrou esse caderno aqui, só esse aqui. Esse aqui eu tinha dois de uma matéria, agora sobrou só um de uma matéria. Ele, gente, eu uso bastante. Minha letra não é nada bonita, mas... Ela é bonita quando eu quero, quando eu não quero, ela é feita. E sobrou só esse caderno aqui, de ideias e matéria. A minha letra aqui é bonita, só que tem aquele negócio de texto que eu botava muita cola por baixo e tinha que escrever. E ficava tudo uma coisa feia e só esse que estragou o meu negócio. Eu não quero mostrar o que sobrou do meu lápis. Não, a gente não guarda... Aqui, peraí, peraí, peraí. Ai, chutei a cadeira. Gente, estão ligados, né, que eu tinha um, dois, três estojos. Quatro, na verdade, só que o outro eu não uso mais. Então, mas esse aqui era o mais lotado que eu tinha, então vamos começar, né. Eu só mostro se vocês deixaram o like e não riem. Isso é a moto, tá, gente? Isso é a moto, ela tá desempilhando na nossa cabeça, tá, ó, tomara que caia. Nossa, o que que é isso aqui? Tá, tem uma argola aqui, primeiramente, olha. Uma argola que eu nem uso mais, que eu sei onde é que tá o outro passo que eu não uso. Uma lixa de cimite, eu lixava a unha na escola. Eu ficava, tipo assim, ó. Tipo assim, sem fazer completamente nada, eu só lixando a unha. Isso aqui, sério, é uma linha de costura. Eu não sei por que isso aqui tem aqui, porque eu não tenho nem agulha pra costurar. Minhas coisas sempre rasgavam na escola, e a professora que tinha que costurar, porque eu nem sabia que eu tinha isso aqui no meu verão. Gente, olha, lembra? Vamos ver se vocês lembram, no vídeo do meu canal, que eu mostro lá no meu material escolar, que ele era cheio de caneta aqui, né, que eu tinha, tipo assim, gosto de ficar decorando. Ai, meu brinco. Eu tinha gosto de ficar decorando? Olha aqui agora, ele citou tudo aqui. Tá, pera aí. Pera aí. Erros acontecem no meio do vídeo, né, pai? Isso não corta porque é a realidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí, ó. Deu. Isso aqui... Já tá acabando... Gente, sério. Aqui, eu vou estar bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Essa caneta, a caneta que eu, tipo assim, eu tenho todas aquelas canetas, só que eu só uso essa. Porque, tipo assim, se eu for usar aquelas canetas, eu vou, tipo assim, pegar uma caneta, tampar. Pegar outra, abrir e tampar. E essa aqui já vem com as cores, olha. Então, eu só uso essa. E a segunda que eu mais uso... É essa. Que é igual. Só que que uso outras cores. Por isso que eu não uso, olha. Na verdade, elas não têm outra cor. Elas são iguais, completamente iguais. Eu tinha outro que era só as cores fortes. Só que eu perdi no meio da escola, né? Quem nunca perdeu o material na escola. E, gente, isso aqui não tá me ajudando. Eu vou pentear e já volto. Pentei o cabelo. É um pouquinho diferente, porque eu de cabelo penteado, assim, fico diferente. Então, vamos lá. Gente, só quem lembra que tinha muito lápis da Faber, né? Os que sobraram foram isso aqui. Gente, eu tinha 92... Eu vim naquela caixa com 92 lápis de cor. E sobrou só... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 7 lápis. 8, 9 lápis. Que susto, Mia! Compramos o helicóptero particular, tá, gente? Ele fica rondando aqui no meu apartamento. Então, né? Zoando. Gente, e eu tenho muitas cores repetidas, olha. Marrom, marrom. Cadê? Laranja, laranja. Vermelho, eu tô meio daltônico, entendeu? Aqui, ó. Achei o laranja, ó. Eu tenho dois laranjas. E aí, se eu for levar isso aqui pra escola, eu não vou ter coisa pra colorir, porque eles são tudo da mesma cor, entendeu? E minhas canetas, gente. Cadê? Vocês lembram que eu tinha muita caneta da Estabilo. Tipo assim, eu tinha... 30 caneta... 37... Eu tinha 35 canetas da Estabilo, né? Vocês lembram que tinha um vídeo aqui no canal que eu falava quantas que eu tinha e essas coisas. A da Cadabra, eu quero que isso aqui suma agora, né? Sumiu tudo. Então, gente. Aqui, eu não tenho cor repetida. Tenho sim. Amarelo. Não, mas ele é amarelo mais forte. Então, né, gente. Isso aqui eu vou usar sim na escola. De 2021, que tá perto, né? Que porque, gente, ainda dá pra usar bastante. Eu nunca usei... Eu nunca, sério, nunca usei essa preta porque eu tenho outra preta aqui no meu material. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Ai, esse aqui, cara, me deu a minha perna, viu? E eu também nunca usei... Essas três canetas aqui, ó. Eu nunca usei porque... Esse aqui, tira esse aqui que eu já usei muito. Essas três canetas eu nunca usei. Não sei porquê. Eu pensava que era ruim, mas é a primeira vez. Eu só experimentei esse aqui, gente. Pra ver se era bom pra fazer meu nome em grafite. É grafite, né, que fala. Que tem aquelas fitinhas, então. E foi super bom. Só que eu usei outra cor. Cadê? Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Ó, eu quero... Gente, minha gata tá abrindo meu guarda-roupa aqui. Pera aí. Não, esse aqui é meu, Mia. Essas coisas tão lá no... Na sala. É, gente. Completamente. Minha gata tava abrindo minha gabeza pra pegar minhas roupas. Sacada. Eu quero que vocês raciocine agora. Raciocine. Raciocine. Aquelas fitinhas que a gente passava e ficava com uma corzinha, sabe? Uns emojis. Então, eu tinha dois, aquele de lá. Eu quero mostrar pra vocês. Só que eu tô com vergonha. Para! Olha, gente. Olha ali. Olha a bagunça. Olha o que ela faz ali. Olha ali. Ela abre minhas coisas. Pera aí. Gente, voltei. Já me botei lá pra fora do quarto. Então, cadê? A gente perdeu o negócio. Aqui, ó. O que sobrou foi isso aqui. Não sei nada, gente. Só sobrou isso aqui. Tô com vergonha de mim mesmo, gente. Tô toda arrepiada. Não sei porquê. Olha isso. Tô toda arrepiada. Então, vamos lá, né? Gente, não sobrou muita coisa do meu material. Mas quem lembra? Eu tinha esses tosos cheios. Olha aqui. Três canetas. Minha borracha! Gente, eu não sabia que tava aqui. Eu revirei o meu quarto inteiro. Gente, olha esse brinco que lindo. Eu revirei o meu quarto. Pôs pro frente. Gente, eu faço as caretas, mas depois que eu vejo o vídeo pronto, eu fico com vergonha de mim mesmo, sabe? Ih, eu tô arrepiada. Não sei porquê. Vou chorar. Tá, gente. Olha aqui. Nunca, nunca sobra material no, tipo assim, do ano seguinte nas minhas coisas. Por quê? Eu empresto pro, tipo assim, eu ganho um material, né, no começo do ano. E daí eu divido com todo mundo, gente. E daí, gente, eu esqueço de pegar. Tipo assim, eu dou, tipo assim, fala, pega. Ah, pega. Amanhã tu me devolve, eu esqueço de pegar. E daí a pessoa fala, ó, toma aqui de volta. E a gente fala, não é minha, mas é minha, entendeu? E eu esqueço de pegar. E eu fico assim. Então, é bem assim que acontece comigo, porque eu sou uma anta velha, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, deixa eu ver, gente. Gente, eu tô muito triste que não sobrou aquela fitinha de emoji, porque, gente, é uma coisa que eu usava muito. Nossa, a delineada tá perfeita. Olha isso, gente. Vamos lá. Não fui eu que arrotei, tá? Não fui eu. Vou mostrar minha letra pra vocês, porque a minha letra é maravilhosa. Vou mostrar a cor, não sei nem falar o nome da letra, a corciva. Vamos lá, eu falo assim mesmo. Ó, gente, essa caneta aqui, ela é muito boa, olha isso. A pontinha dela é muito fina. Vou escrever aqui, novo, não, muito difícil. Calma aí, gente, é difícil. Peraí, gente. Fica aí. Tire, como que é o N em letra corciva? Vejo o que encontrei. Aqui, ó, gente. Entendi. Gente, eu sou burra, tá? Corsiva. Vou botar até um pontinho no final pra entender o que eu quis falar. Não sei nem se podia botar ponto no final. Ah, entendi, gente. É que eu não sabia. Vou fazer de lápis. Vou fazer de lápis pra vocês verem como é que a minha letra é perfeita. Não, Isadora, é assim, não. Novo. Vamos escrever primeiro novo aqui, ó. Não, eu vou escrever a Isadora, tá bom? Tirei a print do N aqui sem querer. Aqui, Isadora. Tá, gente, eu vou escrever. Calma aí. Deixa eu escrever a Isadora. Vou escrever... Lua, é assim. Lua é bom, né? Não, Lua não. Não sei fazer o L. Eu sei escrever e ler, tá, gente? Só não sei... Eu sei escrever a letra possível. Só não sei como é que eu posso falar pra vocês. Mostrar, porque eu tenho ver o reguinho da minha letra. Por isso que eu tenho que achar uma palavra bem facinha. Linha, ó. Vamos tentar, vamos lá. Linha, vamos lá. Ai, gente, essa questão não tá ajudando muito, mas vamos lá. Tá falhando, então vamos tentar fazer de novo. Linha. Ai, gente, não sei se dá pra ver lá, ó. Essa aqui não é. Lá, ó. Minha letra é bonita, gente. Entendeu? A minha cachalha tem uma bonita e linda. Eu vou escrever uma palavra bem difícil. Olha pra aí. Ai, Felícia. Tá, vou escrever uma palavra bem difícil. Por que eu tô fazendo isso, né? Eu não sei se eu tô fazendo isso. Então, gente, não tem muita coisa do meu material. Porque só sobrou, tipo assim, dois cadernos. Dois penais. E eu tinha quatro. Eu tinha quatro penais. Só sobrou dois penais. É, gente. Isso acontece, né, queridos? Isso acontece. Eu quero ver uma criança. Que conseguiu juntar todo o material. Ninguém conseguiu. Quero ver. Porque, gente, ninguém consegue fazer isso. Se não é, a gente... A gente até consegue, mas... Ah, a gente deixa cair no chão. Esquece o penal. Alguém pensa que é da pessoa. Pega, entendeu? Então, gente, já aconteceu isso comigo. Eu esqueci o meu penal. Acho que era no segundo ano. Eu esqueci o meu penal na escola. E, tipo assim, eu cheguei em casa. E a minha mãe não tava em casa nesse dia. A mãe, desculpa. Então, eu vi que o meu penal não tava em casa. Eu voltei pra escola. Eu vi uma amiga minha guardando o penal. Não, guardando não. Guardando pra mim. Porque a gente morava, tipo assim. Ela morava aqui. Eu morava um pouquinho pra cá. E ela ia me trazer. E, tipo assim... E eu... Briguei com ela, dizendo que ela ia pegar o penal, gente. Depois que ela... Eu me acalmei. Que ela explicou a história pra mim. Que eu... Me acalmei, né? Porque... Gente, tipo assim... Ela tava guardando na mochila dela, mas... Gente, eu conheci ela há muito tempo. Muito tempo. E eu confiava em ela. Imagina se eu não confiasse. Ai, gente, tá doendo. Pera aí, pessoal. Pera aí. Gente, esse brinco aqui machucou minha orelha. Mas eu não lembro que é lindo. Ai... É, né, gente? Então... Então, eu falo pra vocês tomarem muito cuidado. Pra não esquecer ou emprestar pra algum amiguinho e não pegar de volta. Porque, gente, isso aconteceu muito comigo, tá? De emprestar e esquecer que é meu. Porque, tipo assim... Eu, tipo assim... Finge que você é meu amigo. Pega esse lápis e amanhã você me devolve. Tipo assim, você bota um adesivo e eu não reconheço que é meu, entendeu? Não faça isso, tá, gente? Com seus amigos, tá? Então. Na ponta do lápis da vermelha. Ai, é de cor, antes que uma vez eu botei. Tipo assim, não tem nada de bom pra mostrar. Não tem nada de bom pra mostrar. Ai, gente, olha o meu olho. Que lindo que é... Ai, queria fazer aquele negócio que ele faz, sabe? Não tem nada de bom pra mostrar, mas eu tô... Nos emotifedadores, a gente sabe. Ai. Tá. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês... Gostaram? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Não vai tentar, queridos. Porque eu faço tudo o que vocês mandam. Se vocês querem que eu grave o vídeo que vocês querem, vai lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui na telinha. Já segue, porque a gente tá rumo a... Eu não sei quantos seguidores eu tô. Ah, hoje de tarde eu tava com 57... Hoje de manhã, na verdade. Tava com 57... 57. O quê? Ah, não. A gente recarregou aqui, peraí. Ah, tá. Tô com 58,1. Gente, eu tô ansiosa pra bater, meu Deus. Tô ansiosa pra bater... 100K. Gente, lembra? Gente, não vai me despedir de vocês, não. Um beijão e, ó... Tchau.